esteticista, né, que se apresentava como se fosse uma dermatologista que vinha aí fazendo procedimentos considerados irregulares, né, mais pessoas foram ouvidas pela polícia e o número de pessoas que se dizem vítimas aumenta a cada dia, não é isso? Naera Moura, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham, isso mesmo, Aloares, todos os dias praticamente aparecem vítimas aí dessa enfermeira, né, como você bem falou, que levava ao erro os pacientes porque no Instagram dela tava escrito dermatologia avançado, por exemplo, e ao todo a polícia já ouviu aqui no 5º DP de Aparecida mais de 15 pessoas, 15 vítimas aí da Marceline Espíndola, né, de por erro aí durante esses procedimentos estéticos, mas foram instaurados sete inquéritos com vítimas e mais oito aí depois desses sete já apareceram, né, e como eu disse, sempre estão aparecendo vítimas, por isso que eu vou conversar com a delegada que investiga esse caso, a Luísa Venerana, que vai explicar mais pra gente, vai contar mais sobre as investigações, inclusive semana passada a gente mostrou a operação que ouviu essa enfermeira, não dá nem pra chamar de esteticista, né, porque ela não tem esse curso de informação, a operação ouviu e de lá pra cá já apareceram mais vítimas dela, sempre com o mesmo perfil, né, doutora? Mutiladas e ela sempre orientando pra que não procurasse médico nenhum. Bom dia. Bom dia. Então, desde a divulgação da operação que aconteceu na última quinta, né, o 5º DP recebeu várias chamadas telefônicas. Na data de ontem e hoje eu já ouvi mais de oito pessoas. Algumas foram atendidas em Aparecida e essas que foram atendidas em Aparecida a gente vai instaurar inquérito policial, outras foram atendidas em Goiânia e esses procedimentos todos serão remetidos pra autoridade policial de Goiânia, né? Então, novamente, se você foi vítima, procure a autoridade policial pra que a gente possa dar andamento nas investigações. Nesse primeiro momento eu tô aguardando o resultado do trabalho da Polícia Técnico-Científica, que tá analisando os insumos, né, a gente tá tendo um trabalho com os médicos que também estão avaliando essas pacientes pra tentar identificar que produto que foi inserido. No interrogatório policial ela falou que seria ácido hialurônico de uma marca específica, então todo um estudo técnico que tá sendo feito pra tentar identificar se realmente é esse produto. Fato é que no interrogatório ela informou pra gente que ela não tinha concluído essa especialização em estética, então em tese nem com isso ela poderia estar trabalhando, né? Agora, delegada, pra falar um pouquinho primeiro das vítimas, né? É o mesmo perfil que a gente vê chegar aqui, como a senhora disse já, de ontem pra hoje já foram mais de oito. O que é que essas vítimas relatam? Vítimas também que foram mutiladas, foram enganadas, né? Achando que se tratava de uma especialista e que pelos médicos que essas vítimas já passaram, acredita-se que não é esse o produto que ela disse que usou? É, pelos elementos de informação que a gente levantou até o presente momento, os médicos que estão cuidando, principalmente das vítimas que foram hospitalizadas, descartam que seja ácido hialurônico, dada a gravidade das lesões, o aspecto do produto, né? Muitas estão com infecções de estado grave, tomando antibiótico, então a gente acredita que não seja ácido hialurônico, mas é por isso que eu preciso aguardar o resultado do trabalho da polícia técnico-científica. Hoje, por exemplo, eu recebi duas vítimas que não moram no Brasil, moram na Suíça, estavam a passeio e que foram levadas até a Marcilane por causa das redes sociais, né? Viram uma rede social com 44 mil seguidores, cheia de fotos bonitas, então acabaram contratando serviços da profissional, pagaram quantias até vultuosas, 21 mil reais, 15 mil reais para realizar esses procedimentos e então assim, essas vítimas estão com lesões, também foram encaminhadas para a polícia técnico-científica, então são investigações complexas, né? A gente está tomando todo o cuidado para que realmente a gente possa chegar na verdade real dos fatos e identificar qual é essa substância, porque hoje a nossa maior preocupação é com a saúde e o bem-estar das vítimas. Por isso que não tem nem como dizer quando que as investigações vão ser encerradas, porque a polícia precisa do laudo dessas substâncias usadas? Sim, também, eu preciso, né? Do resultado do trabalho da polícia técnico-científica, a vigilância sanitária também está em colaboração, porque, por exemplo, nessa clínica que a gente fez a busca e apreensão em Goiânia, estava sem alvará, não podia estar funcionando, então será que ela poderia ter comprado esses produtos? Quem foi que vendeu esses produtos? Então, tudo isso vai ser objeto de investigação, talvez o cerne da questão não fique só na investigada e haja outros desdobramentos, então é muito complicado para mim falar quando é que a gente vai encerrar, né? Mas se você foi vítima, procure autoridade policial, até porque tudo isso daqui está sendo acompanhado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Certo, parece que temos uma pergunta, é isso, de estúdio? Nós temos uma pergunta, Luares? É isso, eu queria questionar, que você questionasse a delegada também, Ana, ainda dentro dessa situação, eu tenho recebido muitas informações de que, só abrir uma aspas aqui para a gente falar, essa mulher que está sendo investigada, essa enfermeira, ela era dona daquela clínica de bronzeamento, você lembra que uma construção de um prédio acabou estourando ali uma piscina e atingiu a clínica de bronzeamento dela? Essa mulher era dona daquela clínica de bronzeamento aqui em Goiânia, né? Agora, eu estou recebendo várias informações de que a empresa, a clínica estaria no nome de um funcionário que se apresentava como verdadeiro dono, né? A propriedade da clínica já foi estabelecida, já sabe quem realmente, de fato, era dono da clínica? Se essa mulher ou se o sócio dela? O Luares está relembrando que ela já foi dona, né, de uma clínica de bronzeamento, que inclusive uma parede desabou ali na piscina, e isso procede. E para saber se essa clínica que ela atendia era dela, estava no nome de um sócio, de um funcionário dela, ou estava no nome dela também como sociedade, já tem essa informação? Tanto a clínica em Goiânia quanto aqui em Aparecida? Então, pelas investigações, nós identificamos que a clínica que ela utilizava em Aparecida, ela tinha locado uma sala. Então, a clínica pertencia a uma profissional dentista, ela mostrou, foi apresentado para a gente o contrato de locação, ela falou que não tinha nenhum vínculo empregatício com uma profissional, ela só locou esse espaço. Em relação a essa clínica que nós fizemos o mandado de busca e apreensão, em tese foi locado por ela, ela está no nome dela, né? Na clínica não tinha nenhuma placa ainda, não tinha alvará de funcionamento, por isso foi interditada, né? E eu já ouvi outras vítimas que também foram atendidas nessa clínica que era no Bueno, que teve essa parede que desabou. Então, todos esses procedimentos de vítimas que foram atendidas em Goiânia serão remetidos para o delegado de Goiânia, que salvo engano é o colega do quarto DP de Goiânia. Delegada, muito obrigada pelas suas informações. Luares, a delegada disse que mesmo para as vítimas de Goiânia estão sendo ouvidas aqui, isso é importante, né? Para construir tudo, enfim, para o judiciário ter conhecimento de todas essas vítimas que foram feitas tanto em Aparecida de Goiânia, quanto em Goiânia já que essa enfermeira atuava nas duas cidades. Agora, continuam aparecendo vítimas, a delegada reforçou, se você aí que está assistindo a gente, Balão Geral, for vítima também dessa mulher, é importante que você denuncie, né? Até para ganhar mais corpo aí essa denúncia e sete inquéritos já foram instaurados de sete vítimas e mais inquéritos devem ser instaurados. Como a delegada disse, ainda não tem prazo para encerrar essas investigações, até porque a polícia aguarda o laudo desses insumos que eram usados pela enfermeira, que ela diz que é um determinado, né? É um determinado produto, mas os médicos e a própria polícia acredita que não seja esse produto. Luares. Obrigado, Nayara. E uma informação que chama atenção nas redes sociais, estou recebendo aqui várias informações de que, inclusive, essa mulher estava oferecendo cursos na internet para ensinar as pessoas a aplicar produtos, fazer esse tipo de tratamento. Ou seja, ela não tinha habilitação e estava ensinando outras pessoas a fazer esse tipo de procedimento. Obrigado, Nayara. Parabéns aí à investigação, né?